A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Depois de um domingo maravilhoso como o que nós tivemos ontem Tantos testemunhos, eu fiquei impressionada Era uma fila enorme de irmãos para dar o testemunho Do que alcançaram pela fé E o sino tocava no santuário Vez, pós, vez Irmãos contando testemunhos vários De tamanha grandeza do poder de Deus Que foi manifestada em suas vidas E foi um domingo de glória ontem, né? Em todos os santuários do Brasil Uma força de ressurreição De vida De vitalidade De determinação A força da vida nova que Jesus conquistou pra nós Tomou cada um de nós de uma forma Forte e poderosa Deus abençoe muito você Toda a sua família também E a sua semana, a sua segunda-feira Em nome de Jesus Vamos neste momento A reflexão desta madrugada com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada E mais de uma vez eu me coloco aqui do seu lado Na unidade do Espírito Apostólico Neste momento de oração Neste momento De reflexão Na minha reflexão de hoje Eu quero falar Com você que Já tem um bom tempo Recebendo a oração da madrugada E pra você também Que é a primeira vez Que está recebendo essa oração Que vai acompanhar A sua evolução espiritual A partir de hoje A partir desse momento Porque nada é por acaso Nós estamos vendo Cada dia que passa A importância Do santuário na vida de uma pessoa Quando você chega no santuário E começa a observar O bem que faz Pra uma pessoa Eu estava observando Uma senhora Que me disse assim Olha Quando eu vim pro santuário Eu vim Porque Tive uma decepção Muito grande Minha colega de trabalho Acabou querendo A minha posição Na empresa E relutou no meu desemprego Ela ficou no meu lugar E era a minha amiga Conversávamos E eu tinha ela como irmã Mas Eu olhava a ela com os bons olhos E ela olhava Com más olhos pra mim Pra mim perder E Nesse momento de dor Quando eu cheguei na igreja O senhor Estava aplicando Dom Luiz Uma palavra Sobre como você Encarra os seus problemas Existem pessoas Existem pessoas Que encaram Seus problemas Aumentando o problema E existem pessoas Que encaram Seus problemas Enxergando a solução Entenda isso Quando você Enxerga a solução Você não fica vendo o problema E é isso que Essa obra forte Ensina você Ter visão de águia Ter visão de quem Acredita Que vai dar certo Depois que Essa senhora Passou Ouvir palavras De ordem Por exemplo Vai dar certo Você vai conseguir O sacrifício Gera um milagre E ela passou Sacrificando O altar Passou a ser dizimista Ela acabou Abrindo o próprio negócio Passou já Ela mexe com salgado Tem uma empresa De salgado E ela faz salgado Para a festa Ela está bem Se ela tivesse Como funcionária Ela estaria recebendo Um salário Até hoje Mas Ela aprendeu Dentro da igreja Dentro do santuário Que se ela for Fiel a Deus Até aquilo Que era Para dar errado Dá certo É muito profundo É muito profundo isso Uma senhora Diz que ela ouvia Vozes Chamando ela E quando ela ia ver Não era ninguém De vez em quando Parecia que tinha Alguém Mexendo nas panelas Dentro de casa O chuveiro O chuveiro Ligava sozinho Algumas pessoas Tinha até medo E quando passava Perto da casa Dela Até arrepiava Porque diziam Que era uma casa Mal assombrada Eu me lembro Não vou citar O nome aqui Mas Uma senhora Que Ela estava Dentro da casa Dela E um dia Quando ela Olhou para o lado Ela viu Uma sombra Passando E ali Assustou muito Ela Um certo dia Ela entrando Dentro de casa Ela viu Um homem Sentado no sofá E ela perguntou Para esse homem O que você está fazendo aqui? E ele disse Que era um homem Que havia suicidado Dentro daquela apartamento E ele morava ali Olha que coisa séria E ela ouvia vozes Via vulto As coisas Tinha a sensação Que estava Alguém dentro Da casa dela E ela acabou Vendo O espírito De enganação Ela fez o trabalho Fez a limpeza Fez o Todo O procedimento espiritual Que foi orientado Mas eu quero Que você entenda Que Existe Nós não estamos Sozinhos Existe a força De Deus E existe A força Do mal Existe a força Do arcanjo Miguel Que enfrenta E existe A força Do lucifer Que quer Te atrapalhar Então o santuário Ele se torna Um divisor De água Na vida De uma pessoa Quantas pessoas Que chegaram Do santuário Com problema Sentimental Outros Com problema Profissional Outros Com problema Familiar Na saúde E ao passar Do tempo Elas aprenderam A importância De ser fiel A Deus Ser dizimista Fazer seus votos E elas foram Crescendo Espiritualmente Quando você Olha hoje E vê Como elas Melhoraram É algo Extraordinário É impressionante Nós vamos Agora Ter uma Experiência Muito forte Porque Nossos apóstolos Vão viajar Para Israel E dia Treze Nós iremos Pegar Os nomes É a data Final Até dia Treze Nós vamos Pegar o nome Das pessoas Para poder Escrever Na veste Apostólica Para que ele Entra No mar Vermelho Pise Naquelas Águas Representando Abertura De caminho Representando Os inimigos Que hoje Você está vendo Tentando atrapalhar Sua vida Nunca mais Você vai ver Representando Um novo Rumo Para a tua vida Porque ali Marcou A nova era Na vida Daquele povo Eles já estavam Há quatrocentos e trinta Anos Sofrendo Depois que eles fizeram O sacrifício E o mar vermelho E o mar vermelho Se abriu Houve-se Uma nova era Para aquele povo E houve Uma separação Dos que murmuravam Dos que acreditavam Dos que tinham Propósito de vida Para olhar para frente Daqueles que Estavam olhando Para trás Então nós vamos Então nós vamos colocar O seu nome Na verte Do apóstolo Da apóstola Dos apóstolos Para eles Representar você Perante o mar vermelho Aonde se abriu Para o povo Passar e Chegar do outro lado Existem pessoas Que precisa Chegar do outro lado Porque não chegou ainda Ainda Não teve Esse trabalho Na vida dela Para ter uma abertura De caminho Que agora vai ter Então procure o santuário Amanhã Terça-feira Dá para você Fazer isso Falar para o profeta Para a profetisa Que você quer Colocar o seu nome Na veste do apóstolo E eles vão te orientar E você Vai fazer E vai dar certo Vai ter grandes vitórias Em nome de Jesus Vamos agora Um louvor E eu volto Com uma oração Com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Quando o mar vermelho Se abriu E o povo de Deus Atravessou Naquele lugar Que o nome é Piairote Quando o mar vermelho Se abriu E o povo de Deus Atravessou Naquele lugar Que o nome é Piairote Deus mudou a sorte Só lhe sufocou Do outro lado Estava Miriam Com Moisés Um novo amanhã Com o futuro Nas mãos Miriam chamou Todas as mulheres E ali dançou E ali dançou Dançou Miriam Dançou Miriam Dançou Miriam Para Deus Miriam dançou Miriam dançou Miriam dançou Miriam dançou Para Deus Miriam dançou Miriam dançou Miriam dançou Miriam dançou Para Deus Miriam dançou Enquanto os tambores Tocavam Miriam dançava Enquanto os tambores Tocavam Para Deus Miriam dançou Enquanto os tambores Tocavam Miriam dançava Enquanto os tambores Amém, bispo Dom Luís, graças a Deus. Muito forte a reflexão desta madrugada. E nós vamos neste momento, de joelhos com talite sagrado, falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Obrigada, porque o Senhor é o nosso pastor, nosso provedor, que não nos deixa nada faltar. O Senhor suple cada uma das nossas necessidades, por causa do nosso mediador e salvador, Jesus Cristo, que intercede por nós. Meu Deus, mais um dia começa. E nós estamos aqui, mais uma madrugada, te buscando, porque o Senhor é a nossa vida. E ai de nós, se não é o Senhor, a paz que vem do príncipe da paz para a nossa alma. E a luz que vem do Pai das luzes para o nosso caminho ser iluminado e nos direcionar pela fé. Meu Deus, o Senhor é tão bom e nos faz tanto bem. E eu peço que, nesse dia, o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que ora comigo. Onde quer que ela esteja, que ela seja fortalecida na fé. Que ela seja abençoada pelo Senhor, que o favor do Senhor a alcance. E que ela tenha sensibilidade de perceber a dependência dela do Senhor. E com isso, buscar uma vida que te agrade, para que os resultados dela sejam abençoados e te glorifique. Mais importante, meu Deus, o que ela tem na vida dela é a alma dela. E é tudo que o inimigo quer. Acabar com ela, matar ela para levar a alma dela para o inferno, para sofrer eternamente. Mas antes, fazer ela viver o inferno na terra. E isso tudo é o que o Senhor não quer para ela. A Tua palavra nos garante que a Tua vontade para nós é boa, perfeita, agradável. E o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor nos deseja como filhos nesta terra, mas também nos deseja contigo na eternidade. Quando o nosso tempo longânimo aqui na terra, com longanimidade, com longevidade. Longânimo por não irar facilmente, porque somos dominados por tão grande amor que é o Senhor em nós. Mas longevidade para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. E a Tua glória seja vista na nossa vida. Obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. Mas o Senhor é o nosso Pai de amor. E isso é muito poderoso. Ser amada, desejada, cuidada pelo meu Pai, que é Deus. E assim esse meu irmão, essa minha irmã que ora comigo agora. Abençoe, Senhor, esta vida e traga a revelação do reino dos céus. Para que essa pessoa entenda e aprenda e seja revelada como viver a vida dela aqui na terra como no céu. E pela fé alcance milagres, vitórias e testemunhe o Teu poder na vida dela também. Como cada pessoa tem testemunhado que recebeu o milagre do Senhor no Monte Manaim. Em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado. Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A CIDADE NO BRASIL Sou nascido pra vencer, eu sou um sonhador E o que ninguém acredita, eu insisto em acreditar Eu confio no que os outros insistem em duvidar Eu sonho o que ninguém ousa sonhar E onde os outros perderam, eu vou vencer E eu tudo posso naquele que me fortalece Eu tudo posso naquele que me faz vencer Eu tudo posso naquele que me fortalece Eu posso tudo em meu Deus Aquele que me faz vencer Muito bem tá aí pra você Graças a Deus A oração da nossa apóstola Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Depois de um domingo maravilhoso Mensagem forte do apóstolo Meu Deus do céu Que mensagem Que domingo que tivemos Muitas crianças no santuário Muitas famílias O povo sendo envolvido com o castelo Um grande comentário Agora eu te pergunto uma coisa Você se preparou Pra estar colocando o seu nome na veste apostólica Pra abertura de caminho Pra receber de Deus Uma nova etapa na sua vida Não vamos falar mais sobre isso Porque os nossos apóstolos viajam Pra Israel E vão lá no Mar Vermelho Lá em Pearote Fazer esse trabalho muito forte A vinculação do seu nome Você vai com o apóstolo Você vai E aquilo que até hoje Você não conseguiu resolver Vai ser resolvido Então passa amanhã Terça-feira No santuário Passe E você vai colocar seu nome Na veste dos apóstolos Pra ter essa vitória Sobre a sua vida Desde já Uma boa semana pra você Uma boa segunda-feira Que o nosso Deus abençoe você Vovô, vovó Você, papai, mamãe Abençoe você Jovem do Jaé Os Jaesquides As Maris de Manaim Os Valentes de Davi Que o nosso Deus te abençoe Um bom dia pra você Fique com Deus E amanhã nós estamos aqui de volta Preparando você Pra prece da Oração da madrugada Em seu favor Que Deus abençoe a todos Paz e luz pra você Nestas águas Deus fez Deus fez Maravilhas Maravilhas Estas águas Testemunharam O poder O mar vermelho Não pôde Existir A força de fé A força de fé Passou E nos umbrais das portas O sangue do cordeiro Ele passou A frente eu posso ver Moisés E com ele o arcanjo Miguel Com sua espada E o mar vermelho Se abriu E por aqui O povo Passou Deus abriu Um caminho Pavimentou Uma estrada E o arcanjo Miguel Levantou A espada E o povo Passou E o povo Passou E o povo Aqui passou E a irote E a irote Deus abriu O mar vermelho E deu para o povo O caminho De uma nova sorte Pia a irote Pia a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Pia a irote Pia a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Pia a irote Pia a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Pia a irote Pia a irote E nestas águas Deus mudou A minha sorte Benditas águas Do mar vermelho Benditas Aqui Nestas águas Nestas águas Deus mudou A sorte Da minha vida E tem mudado A sorte De milhares De pessoas Que assim como Moisés Sacrificam Cordeiro E pelo sangue E pelo sangue Do sacrifício Dizem para Deus Pia a irote Pia a irote O que era beco sem saída Se tornou um novo caminho Quando eu pensava Que tinha chegado O meu fim Era apenas o começo Deus colocou O arcanjo Miguel A minha frente E disse Os teus inimigos Que agora Vedes Nunca mais Os vereis Nunca mais Pia a irote Pia a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Pia a irote Pia a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Glória a Deus Que maravilhoso A começarmos Mais um dia Juntos Na oração Da madrugada Que você tenha Um dia Abençoado Cheio de paz E luz A paz Que excede Todo o entendimento Que vem Do príncipe Da paz Jesus Cristo E te faz Transbordar No seu interior E a luz Que vem De Jesus Pela revelação Do espírito Trazendo luz Para o nosso caminho Como lâmpada Para os nossos pés Deus abençoe Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar Do monte Manaim Para você fazer O depósito Da sua oferta Deus tem te abençoado Através da oração Da madrugada Se Deus tem te abençoado Através da oração Da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar Te abençoando Através Desta ferramenta Que tem abençoado Milhões de vidas Em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite A sua oferta Altar do monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três Três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete quatro Meia Operação Zero zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto Do comprovante Do depósito Da sua oferta Para a nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze Quarenta e três Deus te abençoe Bom dia Quando Moisés Tocou o cajado No mar Vermelho As águas se Abriram e um Novo caminho Surgiu na vida Do povo de Deus O apóstolo Adelino De Carvalho Se prepara para voltar A Pia Irote Fincar o cajado Nas águas do mar Vermelho Com o seu nome Na veste branca Ele vai entrar no meio Das águas do mar Vermelho Significando a abertura De um novo caminho Para a sua vida Um novo caminho Isto é o que você precisa Um novo caminho Na sua vida sentimental Um novo caminho Na sua vida financeira Um novo caminho Na sua vida profissional Um novo caminho No seu relacionamento familiar Foi assim com Moisés E com todo aquele povo Que acreditou Na promessa de Deus E será assim com você O mistério do seu nome Escrito nas vestes apostólicas Que mergulharão nas águas poderosas Do mar vermelho Diz a palavra de Deus Os feiticeiros E o exército de faraó Que hoje vedes Nunca mais os vereis Nunca mais Nunca mais Piairote Piairote Um novo caminho Para a sua vida Reino dos céus Uma igreja forte Tchau Ainda mais E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto